E aí, povo que só come ovo, beleza? Aqui quem fala o Piu, trazendo pra vocês um mod de sustos. É o seguinte, é o Gruy Mod. É um mob, tá galera? Ele não gosta de fogo, não gosta de luz, não gosta de tocha, não gosta do céu principalmente. Por quê? Ele é um mob das trevas. Ele te mata com hit, você pode estar com a armadura mais forte, eu tô com a armadura de terra, ele vai me matar. É o seguinte, como funciona? Você vai na sua caverna, achou o minério, passa, tá indo de boa. Vai ficando escuro a caverna? Beleza, não sei se vai dar pra enxergar aí, mas enfim, tô na caverna aqui. De repente vai começar a aparecer uns Gruys. Deixa eu ver se vai aparecer, tem que ficar mais escuro, acho que vocês não estão enxergando, mas espera que vai aparecer. Beleza, apareceu um já atrás de mim. Como eu tô no criativo, ele não vai matar, óbvio, mas ele aparece no escuro, já apareceu um ali. Se eu ficar muito tempo no escuro, vão aparecendo mais, vão aparecendo mais. Ó, apareceu outro aqui atrás, esse aqui dá pra enxergar melhor, eu acho. É o seguinte, esse carinha, galera, ele faz isso... Nossa, apareceu outro, para te assustar, certo? Você tá na caverna, como eu disse, e de repente você encontra um Gruy. O que acontece se eu colocar no modo normal? Nossa! Ó, o que acontece se eu colocar no modo normal? Se liga. Game, mod 0. Olha só, você tá minerando, eu vou chegar perto dele, olha só, olha só. Morri. Poxa, eu tô com armadura de terra, galera, tô com armadura de terra. Caraca, não consegui bater. Enfim, apareceu um monte aqui, tem que voltar pro normal. Ó, morri de novo. Então, vocês viram só, minerou, ele vai te matar. Agora o que acontece se eu jogar pelo menos um foguinho aqui? Ele vai embora, porque ele não gosta de fogo, ele não gosta de luz, ele não gosta de sol, principalmente. Então, ó, coloquei, ele vai sumir. Ele é bem estranhão, eu vou ter que ir a uma edição no vídeo pra vocês poderem enxergar, porque esse mod só funciona no escuro, galera. Se liga só, se eu pegar o ovo dele e spawnar no escuro, ele vai aparecer. Um monte, um monte. Agora, se eu jogar um foguinho, eu toco a espada mais forte do mundo aqui, só pra mostrar o fogo, que é a coisa mais básica. Ó, opa, pronto, foi tudo embora. Caramba, pegaram fogo neles mesmo, mas não coisou. Tá, deixa eu pegar uma tocha pra vocês verem. Um, dois, três e... Nossa, nossa, nossa. Como esses estão bugados, eles não vão sair, porque eles estão dentro do bloco. Mas, enfim, galera, esse mod é basicão. Eu deveria ter instalado o Gamma Bright, né? Mas, enfim, na edição eu dou uma melhorada na claridade, pra vocês só enxergarem na escuridão. Firmeza, então, galera. O Groomod, um mob de 40 de HP, mas não tem como matar. Você pode até matar, mas ele vai aparecer e se multiplicar. Ou seja, ele é infinito. Um like favorito, se inscreva no canal, porque lembrando, eu sou o P.O. Fuuuua!